Isto é uma barbaridade, gente! Academias de terceira idade no ar livre. Este é um dos projetos que a Prefeitura de São José Pinhais já implantou aqui na Praça do Verbo Divino. Não foi somente na Praça do Verbo Divino, mas também no Parque da Fonte, lá no Afonso Pena. A Borda do Campo também recebeu uma praça como essa, Praça da Terceira Idade. Uma praça que ajuda muito não só as pessoas da terceira idade, mas também frequentadores da praça, a qual tem mais um lugar de lazer em São José Pinhais, tá certo? A nossa ideia do Grupo Olex através da Prefeitura de São José Pinhais é que sejam implantadas essas academias de terceira idade no ar livre também nas áreas rurais, nos bairros e nas comunidades mais distantes. Por exemplo, todas as igrejas católicas de São José Pinhais e evangélicas também possuem grupos de terceira idade, os quais poderiam implantar essas praças em frente em frente às comunidades, em frente aos terrenos das igrejas. Com certeza, todo mundo iria receber muito bem essa ideia. Hoje, através do protocolo de número que está aparecendo aí, nós encaminhamos ao vice-prefeito de São José Pinhais uma indicação para que seja aplicado e implantado uma academia dessa na Colônia Rio Grande, em São José Pinhais e também na comunidade da Cachoeira. Dois lugares que nós estamos indicando para que nos próximos projetos sejam implantados essas praças de ar livre, que estão de parabéns para São José Pinhais. Parabéns à Prefeitura por mais essa ideia da nossa comunidade. Nós também mostramos o lado bom da moeda, né? Bom, aqui na Praça do Verbo Divino em São José Pinhais, várias pessoas estão aproveitando esta Academia da Terceira Idade, um lugar muito bom em São José Pinhais. Vamos conversar aqui com alguns usuários da praça que estão aqui aproveitando nesta manhã aqui, né? Praça, qual o seu nome? Sou professora Teuzia. Professora, né? E ela, sua filha? E a filha. Tudo bom? O que você acha da praça que está legal, a academia? Eu acho maravilhoso. Pelo fato de ser pra terceira idade, mas eu acredito que todos vão fazer uso. A academia é a filha que tem 11 anos. Exatamente. Na verdade, não é só terceira idade, mas eu acho que já começa desde pequeno, né? Exato. Então, aí já é uma questão de saúde, de participação, né? Vocês moram em que bairro, em São José? São Marcos. São Marcos. Na Luz São Marcos, a gente acredita que a Prefeitura vai plantar uma também lá. Nossa, a gente espera mesmo, porque é um bairro que cresceu bastante, e as pessoas participativas, eu acredito que vai ser bastante múltiplo. Tenho certeza que vocês não vão precisar. Vão poder vir sempre, mas já vão ter no São Marcos, tenho certeza, isso luta no máximo em 60 dias, a Prefeitura vai estar pra dentro de vocês lá no São Marcos. E você também. Tá contente aí, né? Estamos aqui hoje pra falar bem da Prefeitura de São José dos Pinhais. Mais uma obra encontramos no município. Estamos mostrando aquilo também do lado bom. Não queremos falar mal, mas falar o que é bom. Estou aqui em cima de uma manilha. É, foi uma manilha, não é verdade? Mais uma obra aqui em São José dos Pinhais. Vejam só, pavimentação e drenagem da rua Paulo de Leme Prado, prolongamento aqui no Centro de São José dos Pinhais. Uma obra que custa R$ 239 mil, com recursos próprios através da Secretaria de Obras da Cidade de São José dos Pinhais. Então, uma obra muito grande. Vai vir aqui por trás do bosque da usina do conhecimento, né? Vai vir ali, vai entrar por trás ali. Muito bem feito. Uma canalização aonde está beneficiando também os moradores dessas casas, porque vai evitar mal cheiro, vai evitar rato. Está sendo feita uma obra boa em São José dos Pinhais. Isso está aí. Nós mostramos o problema, cobramos a solução e mostramos também o lado bom da moeda. Certo? E eu hoje não estou de chapéu, porque hoje eu tiro o chapéu à Prefeitura de São José dos Pinhais. Estamos aí. Tchau. 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 Tchau.